Reciclagem da visão Segundas-feiras, nós vamos cumprimentando nossos convidados Então, primeiramente Vamos ver de que lado está aqui, que está vindo primeiro É o Derli, boa noite, Derli, tudo bem? Boa noite Boa noite a toda a equipe Pessoal da Novos do Reino, boa noite, ministro Boa noite Eu esteja abençoando Nos dirigindo essa noite no Compartilhar Boa noite, Derli Boa noite, Derli Leonardo Moura, boa noite, Leonardo Boa noite, ministro Todos da bancada Que Deus possa nos proporcionar Um programa abençoado para a edificação de todos Boa noite, Leonardo Tá certo, Sérgio, tivemos aí O encontro de passo fundo Não sei se tem alguma direção aqui Que a gente pode começar compartilhando com os presbíteros Ou tem algum segmento aí Para dar na palavra Acho que o melhor é fazer As colocações que eles precisam Perfeito, então tá, vamos lá Derli, o que tu tem aí Para falar sobre esses dois eventos Que tivemos na sexta E sábado para o passo fundo Na realidade, irmãos Foi um avanço Começando na sexta-feira Já falei que foi Que saldo foi um cumprimento Daquilo que o senhor queria E eu vou compartilhar mais sobre sexta A mensagem bem profunda Bem calma E eu analisando ali a mensagem E eu olhando ali Me refletindo a minha vida Porque eu fui melhorar a minha convivência com as pessoas Depois que eu mudei Quando eu mudei Acabei aceitando todos como são O senhor foi trabalhando na gente E foi Mostrando as coisas Porque o problema não é o nosso irmão Não é o olhar para a fraqueza O nosso irmão É sempre olhar para nós E saber que nós também Estamos na fraqueza E isso não nos divide, né Então o que eu peguei na sexta-feira Assim que quando Me refletia assim na imagem Que o senhor A obra que o senhor tinha feito em mim, irmãos Eu aprendi a conviver Com a minha família espiritual E a minha família natural também As duas andam junto, né A gente acabou se acertando com todos Assim E conseguindo as coisas, né Nós temos duas famílias E nós temos que nos dar bem com todos Ok, Leonardo Amém O que eu recebi assim Nesse final de semana É aquilo que o Espírito tem trazido Há diversas semanas, né E percebo assim Que uma expedição Que ele não tem mais falado Por parábola, né Por nós Ele tem falado abertamente Claramente Por cada um de nós Então E isso me remeteu a uma palavra Que está lá em provérbios Eu vou ler só para os irmãos aqui De provérbios 29, 19 Que diz assim O servo Não se emendará Em palavras Porque ainda que entenda E não obedecerá E essa é a nossa real condição hoje, né Por mais que a gente Tenha ouvido todos esses anos, né Que vem por meio do ministério Que seja uma palavra pura Eu creio que chegou um momento assim Que a palavra não surte mais efeito em nós E por mais que a gente entenda E a gente entende A gente dissera A gente sabe o que tem que fazer A gente não vai se emendar com as palavras Porque a gente está corrompido A gente anda em corrupção E somente no ouvir e ouvir a palavra A gente não vai conseguir O senhor não vai conseguir me desemendar novamente, né A não ser que haja uma quebra radical Para que a gente libere o bom nome Então eu recebi isso E me remeteu a esta palavra aqui Porque Até Quando o Nico de Cachoeira, né Que o irmão nem tinha vontade de pregar Porque ele estava tudo falado O irmão já sabe o que vai acontecer E também nós já sabemos o que Deus vai fazer, né Porque não há mais tempo, né Para a gente ficar Perder tempo, né Essas mensagens todas Elas redundam bastante sobre O que Deus quer trazer, né Eu vejo que Na mensagem No versículo que foi falado sobre Evódia e Sinti Que é o início para depois abrir Aquela palavra de Efésios 4 Que fala sobre a unidade, né E a gente vê que A nossa união, assim As coisas que Deus quer trabalhar Como o Derli trouxe ali Tudo que o Leonardo comentou Deus já ensinou todas essas coisas E ainda não conseguimos alcançar Essa verdadeira unidade Essa verdadeira comunhão E creio que só com quebrantamentos, né Creio que só assim O que o Luciano tem para nos dizer sobre isso Pois é, né Uma boa noite a todos aí Eu estava pensando hoje de tarde Depois de refletir na mensagem de sexta-feira Sexta-feira, assim O senhor deu um Um norte ali Veio até o culto mundial Mais ou menos os assuntos do entorno Se na época De Paulo lá, né Onde eles viam Coisas assim O senhor fluir realmente Muito forte naquela época, né A nível de sinais De prodígios, né Deus proporcionou Uma movimentação do Espírito Santo Em vários membros ao mesmo tempo Houve divergência Entre esses dois membros Do corpo de Cristo Naquela época Aí eu fiquei pensando Imagina hoje Se não vai haver, né Nesse período Que a gente está vivendo Não é difícil De tu ver Irmãos discordarem Estarem divididos Estão com problema de perdão De amargura Isso aí é comum Na igreja, né Isso é uma coisa que a gente vê Praticamente toda semana Pessoas com problemas Ou abertamente Ou a nível de terapia Sempre há, né Ou é marido e mulher Não pensam concordemente No senhor, né E quando o Espírito Santo Ministra ali, né Quero que elas pensem Concordemente no senhor A gente sempre tem razão, né Sempre Não tem uma razão Seja marido e mulher, né Sempre há suas exigências Mas na medida que nós olhamos Para o senhor E a gente vai para aquilo Que o versículo fala Pouco Leonardo falou ali, né Que a palavra não tem mais Sortido efeito Porque o povo Está deixando, né De aprofundar De mergulhar no rio Não são poucas as pessoas Que dizem que tem dificuldade Hoje em dia De dar as primícias, né Mas se eu não vou ali Dar as primícias Nas primeiras horas da manhã O restante do meio-dia Ele está comprometido Dificilmente, né A pessoa tem uma bagagem Tem uma carga Para conseguir tocar aí Uma semana, né Nós estamos aqui Falando de reciclagem da visão De presbíteros Com certeza nós temos aí Líderes de grupo De tribo De departamento Que estão ouvindo Ou vão ouvir Uma programação como essa, né Então, óbvio, né Que vai ter Estas divergências, né Quando um povo não pensa Não coloca a mente no senhor, né Porque aqui na igreja Uma coisa que mais tem, né É o conflito de relacionamento Estamos trabalhando Entre quatro temperamentos Diferentes aqui, né Então Sempre tem as fricções, né Amém? É verdade É importante mencionar aí Isso que o Luciano trouxe aí Que as divergências É o preâmbulo Da perseguição interna É Da divisão interna da igreja Né Porque muitos Eu vejo comentar Que vai vir a perseguição Que vai vir a perseguição Os irmãos Parecem que estão sempre No futuro, sabe A perseguição já está aí Já está acontecendo Eu não sei por que É difícil as pessoas Perceberem A realidade das coisas Né O ano passado Eu falei que março Final de março Iria começar Uma crise induzida O senhor me disse isso O espírito Já está aí E ninguém viu ela ainda Olha para os micros Não está diminuindo o povo É por causa Da questão financeira Olha os preços Das coisas Só que Nós que somos cristãos Não costumamos Ouvir as notícias Todas Porque a mídia Não está Anunciando crise Nenhuma Mas ela já começou A Europa está falida Aqui vai ser o último lugar Que você vai sentir a crise Só que essa crise Ela é instituída E removida Pelo braço humano Não é uma coisa assim Conjuntural Entende De consequências De economia De liberdade econômica Então O cristão Está sempre atrasado Para perceber as coisas Porque ele vive Achando que Nem a vinda de Jesus É esperada Pelo povo Que está tão perto Porque não acredita Nas coisas Que o senhor fala Entende O povo não se prepara Não acredita O que a gente está preocupado E saber Como é que ele vive Como é que ele conseguiu isso Como é que ele está vivendo lá Essas coisas Que a gente não deveria Nem se preocupar Dessas coisas todas Está na alçada de Deus Não é nossa Nós temos que nos preocupar Com o reino A perseguição está Estampada E é interna E os irmãos Não perceberam ainda É interna Não é dos gentios Porque o próprio O próprio senhor Diz que O problema Primeiro ocorre Dentro da igreja Depois os gentios Vêm E a interna Já está aí É A gente tem que ficar atento Observando as coisas Que estão Ocorrendo O Ministério da Palavra Foi liberando Nesses últimos Encontros Mensagens Para a gente observar Está tudo se definindo E a gente Às vezes Quer tocar A vida De forma normal Ainda Não Mas isso aí Aconteceu todo ano Eu já conheço Como é que é Olha Toma cuidado Não sei se Dele Tem algo Para comentar Quanto a isso A gente nota Assim Se olhar Assim A própria Tribulação Interna Muitas vezes Não sabe Onde veio A gente tem passado Dias Assim Tribulados A gente vê Isso também Na vida da igreja Então a gente Muitas vezes Tem que estar Intercedendo E nem diz o ministro A perseguição Está aí E está na igreja E as dificuldades O ministro falou ali Eu olho para o mundo econômico E também vejo assim Que está havendo uma pressão A mídia não passa Isso aí Às vezes eu até falo Para minha esposa Sobre isso aí Mas tu enxerga a crise Graças a Deus O senhor me ministra as coisas Sempre na frente E fazendo um resumo O que o senhor pega De tudo o que vem Deus de quinta-feira Para cá Que o senhor tem ministrado Sobre Jó O senhor vai levar o povo E um versículo Eu sempre trago Base na minha vida Foi acontecer com Jesus E vai acontecer com nós Embora ele sendo filho Ele aprendeu a obedecer Por sofrer E o sofrimento Nos faz nos levar À dependência De Cristo Eu creio Que o senhor quer Fazer isso Com todos nós Da igreja Todos os líderes Presbíteros O povo Que está buscando o senhor O senhor quer Fazer isso Produzir isso em nós Produzir intimidade com ele Nós aprender A depender dele Confiar só nele Não ficar muitas vezes Esperançoso no mundo Eu creio que no mundo Não tem mais nada para nós E as chances Foram dadas Estão sendo dadas Mas assim como Na vida de Jó Quando começou a trabalhar Deus ficou só observando Aquela obra ser concluída Porque ele precisava Transformar aquele vaso Ele precisava ser usado Ser uma benção Quantos de nós Às vezes Que estamos levando Uma vida parcial com Deus Eu tenho fé em Deus Eu creio que ele pode mudar isso Pode mudar aquilo Mas não produz nada Fica só Naquela leitura básica Ler uns salmos E Deus está vindo Para ajeitar isso Na minha vida Na tua vida Que hoje está Nos ouvidos Tem algo a comentar Quanto a isso Quanto a que foi falado Encontro de Passo Fundo Nas últimas mensagens Deixe teus comentários Estamos aguardando Ok? Vamos naquela passadinha Rapidamente Nas redes sociais Youtube Facebook Como é que está aí as coisas? Aqui pelo Youtube A gente tem várias pessoas Comentando E eu vi que vários nomezinhos Aqui são lá da região De Passo Fundo Do nosso último encontro Então se vocês que estão dando Boa noite aqui Receberam alguma coisa No encontro Como foi a participação De vocês Ou os irmãos que foram Coloca aqui nos comentários também Boa, boa E a Patrícia Severo comentou Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Palavra de Isaías 55.8 Acho que vem de encontro Com o culto mundial Que a gente teve domingo O nosso encerramento Do final de semana Que o Senhor trouxe Um falar Para nos animar De ânimo De consolo Talvez Para muitos E eu queria já passar Uma pergunta Para os presbíteros Começando com o Leonardo Como é que foi Receber essa palavra Do Senhor Nesse final de semana Também É, é, é isso mesmo O culto mundial É como um consolo Muitas vezes A gente Se depara Focando somente Nos problemas E nas Provações Que a gente está passando Mas a gente Acaba esquecendo Da glória Probetida a nós Que é muito maior Do que qualquer coisa Que a gente esteja passando Neste momento E aí me vem aquele versículo Eu quero trazer a memória Aquilo que pode Me dar esperança E nós estamos aqui Com um único só objetivo Que é buscar a glorificação Então A gente está concorrendo A este prêmio A soberania e a educação Na qual Deus deu Oportunidade Iguais para todos Agora Quem vai pegar E vai Emplacar Depende da emprega De empenho De cada um Em se negar E fazer a vontade Do Senhor Houve algo Que me chamou Muito a atenção No culto mundial Que foi Quando foi trazido Que a gente passa Por provações A gente passa Por tribulações Na nossa vida Mas o resultado Disso vai mudar Dependente De como eu vou reagir A aquela situação Se eu me exalto Se eu me imponho Se eu me encho De justiça própria Perante o Senhor Aquilo ali vai prevalecer Vai durar muito mais Vai persistir Até não sei quando Mas quando eu aceito Quando eu me humilho Eu peço graça Para o Senhor Peço para o Senhor Me ajudar Me dar graça Para passar por aquilo ali Aquela aprovação cessa Eu não sei se o Derli Teria algo Para compartilhar Com a gente Sobre isso também A menos Eu creio que Uma coisa muito forte Na minha vida Que eu tenho dificuldade Assim É a justiça própria Então a gente Simplesmente A gente analisa Muitas coisas Assim Muitas vezes Eu tenho Muitas vezes Eu me pego Assim Então É uma Uma briga Assim Que eu odeio Assim De ver Injustiça E muitas vezes Você fica olhando Assim E acaba fazendo Que nem Jó Tu olha Assim Tu está passando As dificuldades De você ver Mas Mas a gente Está procurando Na realidade Tu está justificando A gente tem que aceitar O que o Senhor Está propondo Para nós E olharmos Para Cristo Não olharmos O momento Aquilo que a gente Está passando Eu acho que Nós temos que focar Assim O que eu pude entender É focar em Cristo Ainda mais Nessa reta Que nós temos aí Nessa reta final Eu creio assim Que Vai vir muita Perseguição interna Externa Pode haver Dificuldade Pode se levantar Muitos problemas Assim E nós temos que aprender Consultar o Senhor E olhar para Cristo Perfeito Vou aproveitar Que o engajamento São mais de Sete e Trita Máquinas Conectadas aqui Com a gente Mais Facebook O Voxels Amanhã O programa Vinde a mim Vai ter uma nova temporada No personagem bíblico Parábolas da Bíblia E amanhã vai ser Sobre a parábola Do bom samaritano Que o Matheus Pires Estava me lembrando Amanhã às 8 horas da manhã Confira aí Vai ter participação Do Ministério da Palavra Vai estar estreando Este novo quadro A nova versão Nova temporada Só para avisar aí vocês Vamos lá Dando segmento Aí José Não sei se tinha alguém Pelo Facebook Dando os comentários Boa noite Bom, vamos dar uma olhada aqui Temos muitos irmãos Dando boa noite aqui Vamos ver A Maristane Com a gente A Ketlin O Carlos Deixa eu ver quem mais aqui O Michel O Paulo Ricardo A Claudete O Sérgio Barbosa A Neiva A Nilza Fraga E vários irmãos conectados aí Com a gente No Facebook Já vão deixando o seu regar E se compartilhar Meus irmãos Deus abençoe Boa Luciano É isso aí Eu vou lançar uma pergunta Para todos aqui Vamos compartilhando Fazer um bate-bola Bate-papo edificante Aqui Foi compartilhado Alguns tópicos ali Na sexta-feira Muito interessante Voltado para as lideranças Da igreja Estrutura Sobre inovação Eu anotei aqui Inovação municipal Foi feito um Com Um comparativo ali Entre a tecnologia do passado E o smartphone hoje Que se as pessoas do passado Ficassem na mesmice Fazendo as mesmas coisas Todos os anos Contentando-se Com aqueles pequenos grupos Com aqueles Mesmos movimentos Como ficaria a tecnologia Nós estaríamos usando Equipamentos muito Ultrapassados hoje Qual a experiência Dos presbíteros hoje Em relação a isso Como inovar Respeito das Não sei se os irmãos Têm experiências aí Com as palestras Da editora Vento Sul Amigo Vento Sul O que os irmãos Têm para compartilhar Conosco aí Eu vejo assim Irmãos Que a gente tem que acompanhar A tecnologia Porque o princípio de Deus Ele é imutado Mas as estratégias Elas se alteram E se adequam De acordo com a realidade Então se tu for reparar Antigamente Os apóstolos Mandavam carta Para as igrejas Escreviam E enviavam ali Onde era ruminado E era regado Nas igrejas Nos grupos E hoje o apóstolo Ele entra ao vivo Ele é conectado Pela internet E simultaneamente O mundo inteiro Pode assistir Todas as igrejas Então isso A tecnologia Proporcionou E eu vejo assim Que nós Como membros Do corpo de Cristo A gente é muito defasado Em batalhar Pela fé Por meio Das redes sociais A gente é muito ativo Nas nossas Coisas pessoais De curtir Compartilhar Mas quando chega Na hora De a gente compartilhar As coisas do Senhor Dar um like Não é a mesma quantidade Do que assiste E daquelas pessoas Que comem na mesa E é triste isso Porque isso Fomenta o reino Leva a palavra Para tantas outras pessoas Que precisam Então eu vejo Que a tecnologia Quando ela é mal usada Ela nos atrapalha No reino E tem que perder muito tempo Acessão a coisas Que não é difícil Coisas que são listas Mas se a gente Pegar a tecnologia Os smartphones Para um fim proveitoso Para pacientamento Para compartilhar Para um fim De edificar o reino Ele é muito proveitoso E muito produtivo Só que a gente Tem que ter Um fruto do Espírito Que se chama Domínio próprio E a gente não tem Isso aperfeiçoado Nós Que é o domínio próprio Para se utilizar Da maneira correta Dessas ferramentas Para pulverizar A palavra do Senhor Perfeito Sabe o que o Luciano Comentou aí Do amigo Vento Sul É um projeto Muito interessante Dá para fazer Não só nas escolas Mas já teve vários Outros lugares Que presbíteros Fizeram né Sim Nós temos exemplos De irmãos Que estão experimentando Levar na Câmara de Vereadores Na UPA É inédito isso A Câmara aceitar ali Restaurantes Onde houver Pessoas Reunidas Aqui nós tivemos Um exemplo Um dia De uma pessoa terminar Aqui um espaço aberto Nós oferecermos Aqui numa loja Aqui da cidade Prontamente Ela disse Que estariam interessados Sim Por quase que O quadro de funcionários Estava passando Por problema emocional De dificuldade De enfrentar E comprometendo O trabalho deles lá Sim Eu até te perguntar Isso aí Luciano Porque aqui em Cachoeira Tem o projeto A gente até participa E tu com a visão Por cima Assim das outras equipes Isso abre mais portas Além do que A gente espera Geralmente Ah vai ser só na escola Vai ser só para aluno Já teve experiência Aqui em Cachoeira De além disso também Sim Nós estamos tentando Entrar em outros lugares Uma foi essa loja Eu tive uma experiência De ser convidado Para ministrar Para partilhar Um dia Numa empresa No Mato Grosso Que é online Pegou na época 160 funcionários De duas empresas Nosso presbítero lá O José Cristóvão Abriu lá E ali a gente viu Deu para experienciar Eu e outros presbíteros Somos convidados Cada um ministrando Um tema Que tu pode entrar Com essas palestras Em qualquer lugar Porque ela é uma É uma palestra evangelística Que fala sobre A cura interior Sim Pois é E aí Sérgio Eu acho que O Sérgio como acompanha A igreja desde o início Eu acho que sempre Quando vai ter uma Inovação do Senhor Coisas novas Sempre se levanta Muita resistência Eu lembro quando tu comentava Anos atrás Sobre o Nutrivídeo A resistência Foi feita Para essa novidade Não sei se irmão Tem algo a comentar Sempre que Deus Quer introduzir coisas Novas No nosso sistema De trabalho A gente sempre Põe dificuldade Não vai dar certo Vou ter que trabalhar mais Vou ter que estudar mais Vou ter que treinar mais Vou gastar mais tempo Vou ter que mudar Minha rotina diária Então O pessoal odeia Mudanças Novidades Sabe Migrar Para novidades O pessoal não gosta Geralmente eles querem Ficar naquele nicho Acomodado De conforto Que faz tudo De olho fechado E se tiver que Servir o Senhor Para ampliar O reino Mesmo Passar trabalho Para fazer coisas novas Há uma resistência Muito grande Sempre foi assim Eles sempre Faço Agem com Ficam boicotando Até tentar convencer O líder Que aquela mudança Não compensa Não vai dar certo A gente perdeu Muito tempo O pessoal Não assimilou Não vai dar Por causa daquilo Por causa disso Sempre tem acesso Desculpa Até o líder Tentar desanimar E dizer Vamos continuar Como estava Sabe É duro Não é fácil A gente tem Nós temos um exemplo Da rádio De como a rádio Está hoje Como é que ela começou Verdade Com certeza Hoje está Às vezes eu converso Com o pessoal Que era Que fez a rádio Das antigas E para para olhar Hoje Não consegue entender Mais nada Porque está cheio De coisa Trilha comercial Para lá E para cá Mudou muita coisa Tem que ter visto Tem que ter quadro Tem que estar tudo organizado E realmente Para se inovar Tem que parar E estudar ali Tem um tema da sexta Que eu vou puxar Também Para nós fazer Um fechamento A barreira cultural Foi citado Isso aí Vou lançar Para os presbíteros Também Como é que eles Enfrentam Isso Se o Sérgio Se quiser entrar Também no compartilhar Porque ocorre Eu me lembro No tempo do passado Quando eu era criança A gente sempre via mais As pessoas com baixa renda Irem para as igrejas Nas suas congregações Aqui em Cachorro do Sul Me criei no meio E às vezes Para os pastores Pensar E ter essa visão De que era mais fácil Trabalhar Com a pessoa Que estava passando Por dificuldade financeira Que não tinha estrutura Que ganhava pouco E acabava empurrando As pessoas De maiores condições Os empresários Enfim Aqueles que eram Melhor providos Na cidade E hoje Na igreja Como é que os irmãos Enfrentam Tem esse tipo De dificuldade Na igreja Onde os irmãos Estão conduzindo De quando chega Uma pessoa Mais abastada A um tratamento Diferenciado Como é que os irmãos Equacionam Esse tipo De esse tipo De esse tipo De problema Nas cidades De que os irmãos De que os irmãos De que os irmãos de Deus foi porque, não por causa de mim, entendeu? Porque eu tinha até uma... era privilegiado lá dentro, entendeu? Por causa das minhas condições financeiras, eu era um microempresário, mas por causa de ver muitas vezes as pessoas tratar bem os que têm bastante nível de estrutura financeira, né? E os dá mais privilégio para aqueles que têm mais humilde. Então, o que que mais simples, né? O que que eu cheguei na vida da igreja aqui e encontrei, irmãos? Eu gosto assim porque na vida da igreja não tem... eu sento lá, no lado do irmão que seja assim, trabalha assim, eu sou igual a ele, entendeu, irmãos? Porque na realidade, o mesmo preço que custou a minha alma, custou a dele. E nós não temos diferença entre ir para Deus, entendeu, irmãos? Só que muitas vezes o que que a gente nota assim, ó? Muitas vezes o que tem mais poder financeiro tem mais privilégios, né? Aqui na vida da igreja, eu não vejo isso, entendeu, irmãos? Eu não vejo isso porque e tanto assim, eu também como empresário, eu nunca me meti, né? Graças a Deus, não me meti, nunca quero me meter, Deus, porque Deus, um princípio que Deus me ensinou lá dentro da dominação é o princípio de autoridade, né, irmão? Deus me mostrou lá que aonde você chega tem autoridade, que você tem que obedecer o líder ali. Nós aqui nós temos liderança, que é o ministro aqui, que não enxerga o Deus no irmão, né? E nós temos que obedecer, né? Então, esse problema aqui na cidade eu não tive, ainda que eu só trabalhei com gente pobre até hoje, né? Os ricos, o senhor não me alcançou aí. Amém? Amém. Leonardo? Amém. Eu creio que isso é muito comum acontecer, né? Pessoas que têm mais posse, que falam mais eloquentemente, se portam adequadamente, são mais bem tratados do que as pessoas humildes, né? E ultimamente o senhor tem trazido só pessoas bem humildes, assim, que não tem como se locomover até a igreja, né? Então, cedo, assim, eu tenho que sair do tempo lá, buscar, levar para o culto, e aí eu tenho dinheiro para a Bíblia, vou lá e dou uma Bíblia e levo para grupo. Então, eu vejo, assim, eu fiz um teste, né? Porque o que acontece? É um paradoxo muito grande, assim, porque a maior felicidade que a gente tem é ver um culto cheio, né? Os irmãos ali, o prestouro do Espírito, Deus acrescentando os novinhos. Mas quando Deus acrescenta os novinhos, aqueles novinhos não são de acordo com aquilo que eu imaginava, né? que vão sentar, ficar quietinho, né? Ter um padrão, né? Então, um vai falar mais alto, um vai gritar, outro vai cantar, porque eles vêm de denominações, ou é o primeiro contato que eles têm para falar, eles vão se importar inabitadamente, ou eles são muito humildes, né? Muitos vão estar mal cheirosos. E eu percebo, assim, que não há um interesse por aqueles irmãos, mas a gente tem que entender que se eles estão ali, por Deus é que trouxe aquelas vidas ali. E eu não posso fazer essa acepção de pessoa, né? É uma alma preciosa e a gente tem que investir nessas pessoas, né? E aí, um dia no culto, né? Dois irmãos que estão frequentando lá, novos, eu realizei o matrimônio deles, e aí, dois cultos eles não foram, e eu não fiz uma pergunta, né? Quem aqui dos irmãos, né? Não sei se era o assunto que estava desenvolvendo no culto. Sabe o nome daqueles dois irmãos aqui que realizaram o matrimônio aqui em cima? Quase ninguém sabia. Por quê? Porque não havia um interesse na vida daqueles irmãos. Então, sentaram para conversar, de onde tu veio? Qual grupo tu está participando, né? Qual a dificuldade? Posso orar por ti? Qual o teu telefone? Qual o teu WhatsApp? Então, eu percebo que falta essa atenção. Quando tem novinho, eu sempre aprendi isso. Quando tem novinhos na igreja, todo culto é direcionado para aqueles novinhos ali. A gente não tem que dar demonstração de poder, de conhecimento, falar só palavras rebuscadas, porque a pessoa não fica doiando ali no culto, não está entendendo nada. Então, todo culto tem que ser direcionado para eles, a atenção para eles, independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Esse é o entendimento que eu tive desde o início. Fazer uma pergunta para o Sérgio aqui. Já deve ter enfrentado no passado, né? Às vezes... Oi? Que não seja difícil nesse horário. É. Às vezes, pode ter enfrentado no passado, né? Ou se enfrenta até hoje, né? De haver uma tendência, às vezes, de querer fazer esse favoritismo em relação à pessoa que tem posse, uma pessoa que tem cultura, por pensar que essa pessoa vai ser uma cabeça de ponte, vai ser uma abertura e acabar seletizando até ponto de influenciar em toda a congregação, né? De que as pessoas comecem a se comportar, assim, de querer somente pessoas que são com cultura melhor, com um bolso um pouco mais recheado. Como um presbítero tem que lidar com isso, irmão? Já enfrentou esse tipo de situação? Já. Olha, no meu ponto de vista, assim, eu vou fazer uma contra-pergunta. Nós não temos ministro de finanças na igreja, assim, em abundância como tem as outras organizações. Por quê? Porque todas as pessoas que são ricas e abastadas chegam aqui e querem se impor, porque têm dinheiro e querem ser melhor e maior que os outros. Aqui não tem isso. Eles vão embora porque eu não abro mão disso. Aqueles serão tratados e um dia um homem muito rico perguntou pra mim, assim, daqui, né? Muitos anos atrás. Então, quer dizer que se eu, minha oferta, meu dízimo, for tanto, eu estou tratado que nem aquele que não dá nada? Digo, é. Então, ele recolheu todas as coisas e digo, então, essa igreja não serve pra mim. Amém. Então, você não deve fazer excepção de pessoas porque nem no mundo eu fazia isso. Porque eu tive ensinamento em casa. Sim. E as pessoas são, todas elas são pessoas humanas e que recebem o respeito de todos. Nós temos que respeitar todos como ser humano. É verdade. Então, aqui, quando eu aprendi os preceitos de Deus, aqui vai ter que se sentir dentro do padrão que a palavra diz que você é. Não vai ter nenhuma deferência, nenhum tratamento especial porque ele tem dinheiro, porque ele é culto. E, na verdade, uma pessoa, quando ela vem, como tu falou, ele está esperando por isso, né? E se o líder não for vigilante ali, tiver sobriedade, ele vai gerar um problema naquela ovelha ali, né? Ah, vai. E outra coisa que eu aprendi quando se lida com um homem rico chegando na igreja, nunca faça negócio com ele no ramo que ele tem. Amém. Deixa ele fazer negócio com você, não você com ele. Se ele um dia chegar, abre a porta, querer vender algo pra você, te dar um desconto. Ele fez, você nunca procurou. Amém. Ok. Pois é, nosso tempo está indo aí, o papo está cada vez mais interessante, né? O pessoal aí ficou com alguma dúvida, já manda aí pra nós, perguntas e respostas é na quinta-feira. Vou agradecer nos presbíteros, estamos no último minutinho aqui. Agradeço ao Derli, muito obrigado, que você deixe uma palavrinha final aí, Derli. Amém. É uma das coisas assim que, faz anos que eu tô, o senhor me chamou pra esse ministério, que se não fosse o senhor ter me buscado, eu creio que eu estaria perdido, porque eu não me enxergava dentro de dominações nenhuma, entendeu, irmão? E assim, porque o que eu via lá, eu não queria pra mim, entendeu? Eu não queria pra mim. E eu via muitas gentes, por causa de condições financeiras, ser maltratado e não ser bem adquirido, entendeu? Então, isso me dava análise e hoje eu entendo que era o próprio Cristo dentro de mim. Então, o senhor nos tirou e nos separou. E isso na vida da igreja aqui, esses anos que eu tô aqui, eu graças a Deus, eu não vi isso e isso me alegra muito, que é o senhor dirigindo todas as coisas, né? Então, mensagem final é pra todos os presbíteros, né? Pega a dica do ministro que ele deixou por última aí, que o senhor tá na direção. bem? Obrigado, Deli. Leonardo, a gente agradece também a tua participação, concentrações finais. Eu também agradeço aí a oportunidade aí, contribuindo e participando aí com os irmãos aí. E que o senhor nos conceda a graça, misericórdia nas nossas vidas pra nos sustentar até o fim. Aí, perfeito. Valeu, Leonardo. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela comunhão com vocês e até a próxima. Aí, até a próxima, então. Desabençoe. Isso aí. Os presbíteros, ministro da palavra participando com a gente aqui. Também o Luciano. Luciano vai dar as considerações finais aqui na volta do tchau aqui, tá, Luciano? A gente vai agradecendo a participação de todos. Teve comentários, vou dar um espacinho aqui pras meninas, pra ler ali. Teve vários comentários interessantes, viu? Temos alguns comentários aqui que dizem assim, ó. Verdade, vejo os novos desamparados nos cultos e encontros, até pra procurar na Bíblia, o amor está se esfriando. Outro comentário aqui, ó. Conhecimento em soberbece, mas o amor edifica, o senhor não faz acepção de pessoas. Temos mais muitos comentários aqui, a Karina Carvalho também deixou assim, ó. Foi o caso do vídeo pão, uma ferramenta maravilhosa que não assimilamos ali, no caso das novidades, né, que são trazidas e a gente não aceita. Na verdade, tem um comentário do Flávio Manarelli dizendo assim, ó. Infelizmente, a igreja é vista como a solução para as pessoas de mentes fracas e pobres financeiramente. Salomão atraiu para o reino uma das mulheres mais inteligentes da época, a rainha de Sabá. Pois então, vários assuntos aí pra gente refletindo durante a semana. Muito bem, muito obrigado a vocês aí. E aí E aí